E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Ribas Flow HD. Bora lá reagir às batalhas, rapaziada. Só bora, só bora, só bora. Eu agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal. Então bora fazer o seguinte, rapaziada. Bora reagir às batalhas. Deixe nos comentários sugestão de batalha que vocês querem que eu faça. Reação aqui do canal Ribas Flow HD. Só bora, só bora, só bora. Pera aí, deixa eu só arrumar aqui. É isso. Júlia, tu vai desafiar o Gini? Eu vou desafiar o Gini sim. Porque eu sei que sempre que nós batalha ele começa a tremer perante a mim. E agora foi outra prova que tu tem ego, então desce do salto. Porque eu te chamei pra desafiar quase 10 minutos pra chegar no palco. Que porra é essa? Eu acho que você não entendeu. A tua prepotência fez você esquecer. Tu foi um dos primeiros do coliseu. Até porque eu vou te falando. Desculpa, eu já te esculachei. Cheguei depois de tudo, tá no mesmo lugar. Eu cheguei e te ultrapassei. Tua rima nunca é de verdade. Júlia, cê não tá pronto pro combate. Acha que me desafiar é audácia? Você tá perdendo a danção da realidade. Você não entende, doitão? Nasceu hoje, não é só suporte. Tira o microfone da mão. Você não tem medo da morte? Você que é deus é... Olha quanta gente pra ver tu passar vergonha. Tu acha que tu é MC só porque você bebe e fuma maconha? Muito mais do que isso. Rimo e finalizo. Ninguém sai agindo improviso. Eu maximizo, te minimizo. Aí, vai tentar me minimizar, só que na verdade eu sou mais brabo. Já é continuando assunto de computador. Fechei da janela, alt-F4. Eu sou MC, não é porque eu fumo maconha? Deixa de ser otário. Descobri que eu era MC quando eu comecei a matar os meus adversários. Ele fala só de computador, CPU e de PC. É que pode rima, só tudo copiado e decorada. Ctrl-C, Ctrl-V. Passou, hein? Isso é louco de ininspirado, mano. Se essa rima aqui foi boa, galera, então imagina a próxima. Quando você for assistir essa merda, é igual XX. Bota na janela anônima. Como é minha vez e eu sempre brinco. Ah, essa rima é a outra passada. Tu é, Gini? Aperta o alt-F5. Vou te explicando, né, mano? Escuta esse que é o improvisado. Continua fazendo cara feia. No segundo round eu vou te deixar marbolar. Felizinho tá lotado, eu não tô bolado. Rimo no trap, tu mexe o bumbum. Não vem com papo de alt-F4. Depois da batalha é o alt-F1. Não sei o que acontece e eu faço improviso. Acho que o Doutor Estranho errou algum feitiço. Você quer falar de som sem deboche? Que universo é esse que o Johnny tá achando que é um herói? Muito legal sua decorada. Mas você mandou na hora errada. Vai se fuder se eu ganhei o Orochi ou seu arrombado? Que eu não faço com você. Ganhou o meu Orochi? Na moral, que deboche. Tá ligado? Seu vacinão. Ele ganhou milhão por mês e você faz reação. É isso aí. E você solta o som aí e me liga pedindo teu reação. Você é doido, sentindo o faro. E pode vir com os 10 mil. A boi é mais caro. De novo, playboy. Toda vez a mesma rima e a verdade dói. Dez anos nem se corre. Na moral, muda o baque. Não fez porra nenhuma e não caí. Não vou no ataque. Não, mano. Vai pra puta que o pariu. Pô, cara de imbecil. Não, mano. Você tá de zoa. Pior pra ser que tem 10 anos de QR. E tem o PRJ à toa. Mas eu não é nem à toa. Pode crer. Porque eu fiz alguma coisa que você nunca vai fazer. Eu tô fazendo algo pelo hip hop. Tô fazendo coisa que você não faz. Porque você é loco. Ah, se fuder. Eu vou acabar com você. Meu parceiro, eu não me explodo. Eu não sou loco, cuzão. Eu sou o tio, pai de todos. Cara, cara. Eu sou o tio, pai de todos. 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 Que folclórico é esse que eu não vi na caminhada? Saci de duas pernas e de várias pernas quebradas. Aí, tô policia atualmente, nem mandando pra trás. Eu tô anos na sua frente. Vai sentar, sententa, mas não desmereça. Já que é folclórico no Pirate GR vai botar uma lula sem cabeça. Mula sem cabeça, eu tenho testes. Você é um demente, faço diferente, mula sem cabeça. Cabeça de fogo tá rimando na sua frente. Atalho, sabe que eu rimo assim? Sem vontade, ideia do acelador. Eu só sinto uma perna, não tá voadora. Vou, cara, cara na batalha do tanque. Não lava, rouba, suja. Esse cara tá na minha frente, mas eu perdi, mano. Espero que tu já faça o voo, que é bom. Só sai, guys. Se eu der um chute, luta com o doroche. Ou estou pronto, tá bom, que ele não troquia mais. Boa. Breno, já bateu, rapaz, rapaziada. Sobora. Sobora, sobora. Sabe quem é boa, improvisada? Nessa bosta eu dou, descarga. De uma coletiva, sua mente privada. Reprepara, na sua mente eu faço de uma ponte cheia. Nasceu você três irmão. O Brás nasceu de uma diarreia. Você tá brincado, eu vou rimando. Esse que é o proceder. Me chamou de bosta. Olha sua bosta, rimando mais do que você. Uau. Não, não, não. Ele fala de diarreia, mas rimando já causa o seu fim. Pouca faxéia, é diarreia. Canho de você, tô em dia ruim. E... Vem assim, eu vou ser sangue, porque é ruim, pô. Você tá tomando, mano, toma a ponte line, mano. Calma, faz direito. Agora eu vou fazer sangue, você tá rimando com dignidade. Eu tô no meu dia ruim. Agora você me conta uma novidade. Aí, super ligado, nego, mano, fazendo um freestyle. Agora eu vou mandar para casa os queridinhos de Guarulhos. Sim, vai mandar. Calma que eu já queima agora você é vacilão, vai mandar para casa só que é. Depois da final, eu vou te boa para minha casa. Campolha de campeão. Caralho! 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 Você não perdeu pra mim, como eu confiei seu colo, você perdeu pra você, mas Pega sua visão, que você foi amassado, virou no meu colso Você fica pecado, troca o flow, mas eu faço uma rima melhor, eu te deixo dobrado Uma rima melhor, eu acho que tem que tá vendo, mano A conjugação e o tempo tá zoado Meu parceiro, eu dou meu melhor, eu tô ligado que você é fraco Eu mesmo que sou meu adversário Dentro do espelho que eu encaro, o único mano que já me deita na palavra Porque você é fraco e você trava Mano, eu te deito na rima e na pancada Se o seu espelho que é seu maior adversário, você tá fudido pra caralho Porque vai ter de comprar outra, porque eu fui lá e quebrei no dia que não foi o trabalho De fazer aquela única maneira, acabei contigo aqui magrão de brincadeira Olha só, você falou que eu copio o flow, que eu copio a rima Não, eu copio o flow, o rima eu faço uma melhor Quem não pensa melhor, parceiro, eu vou te mostrar agora como mata com um jeito prático Eu sou feio e eu tô já vindo a trincheira, eu não mostrei com você o meu espelho LED plástico Por isso ele não quebra, porque se fosse de vida eu tinha quebrado antes de você ir lá E se eu tivesse conceitado o espelho e quando você chegar de novo ele ia quebrado Cara, porra, com essa cara aí que não faz nenhum sexo Porra, porque o seu espelho é de vidro, fala pra mim como é que você vê seu reflexo Vai deixar, vai deixar? Espelho, porra, caralho, como é que não tem espelho de vidro? Tem que ter de vidro, senão você não vê o seu reflexo Burro pra caralho, caralho, tá fudido Você que já tá fudido, você não é burro meu parceiro, você é assunto Eu fico aqui compreendido, como que você fez o filho dessa porra nasceu no susto? Salve louco, da hora, da hora, rapaziada Agradeço a você de coração pelo apoio, pelo carinho e por você estar aqui todos os dias assistindo os vídeos aqui No canal Riba Slow HD, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal, rapaziada Tamo junto, é nóis Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like e deixa nos comentários sugestões de temas E sugestões de batalhas que vocês querem que eu faça reação Tamo junto, é nóis, falou